E aí E aí E aí Cadê? Tem uma menina corajosa aqui? Cadê? Você vai? Olha lá, levantou lá, lá Lá na porta lá Vamos Vem Só dá a volta Dá a volta lá Desde 17 E aí E aí Tá tranquilo aí Tá tranquilo aí É É só pena que freio, Liano Eu não tenho bravo Ele é bravo, valeu o sábio Deixa eu ir embora, irmão Tamo junto Eu Eu Em É Eleno Quem é Eleno? Que é Presidente Ah, o presidente? Ele que aí É É, rapaz Eleno Eleno meu querido Vamos ver esse aqui, ó Aqui, a chama é corajosa também, ó A galera aqui Tá cremendo já? Não subiu na moto? Faz assim Tá cremendo sim Ai, tá cremendo Ai Aí Aí, pelo Thiago Pelo Thiago aí com a nossa querida amiga Jéssica Com G É Jéssica com G Vai jogar no grau Ó o grupo Lucas Jogando mais uma corajosa Alex Alex Aê D well Aê E aí E aí E aí Aê E aí Tá tremendo, tá? Não tá tremendo? Não tá? Vamos sair aqui Tá parecido Bora, 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 bora De novo? Ele foi? Vai de novo? Espera, Eliano 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 Venha Vem aqui a dar a cara pra conseguir ele Agora não tá com medo não Agora sim O local aqui quebra de esquina Eita! Cachorra pesada Vai lá, danada Agora vai Agora vai Vai logo Esse é o nosso presidente Isso é presidente de coragem, rapaz Rapaz Rapaz, esse é bom Esse é bom Aí, é o único presidente que foi na garupa aqui dos meninos Acho que é o único até agora, não? Ah, de caboclo também foi Tá quase dormindo magrelo Tá quase dormindo magrelo Olha lá, só o braço do garoto, olha lá Melhor do garoto do garoto do garoto comüp O resto do garoto Calma, olha o coração E aí Vai Roberto Esse é bravo Esse merece Caralho Caralho Tá de parabéns Tá de parabéns Pela festa e pela sua coragem E você Faz assim Tremendo Valeu Esse é corajoso Achando mais corajoso que você Esse é corajoso Esse é caveira Esse é a caveira O 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